Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Raya Drogazil, referentes a 31 de 12, 2023, 4T23. Números fechados. Vamos ver então como foi a performance da empresa. Vamos começar pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23, depois os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra o mesmo período de 2022, alguns indicadores e a DRE resumida. Vamos começar então. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu de R$ 7.836.000 para R$ 8.924.000. Um ganho de R$ 1.088.000. Lucro Bruto subiu 14,9%, lucro operacional cresceu 3,5%, EBITDA subiu 9,2%, EBITDA ajustado cresceu 2,5%, resultado antes dos tributos. Subiu 0,8% e o lucro caiu 8,6% de R$ 285.228 para R$ 260.840.000, uma queda de R$ 24.388.000. A margem bruta subiu 0,25%, margem operacional recuou 0,54%, margem EBITDA caiu 0,29%, margem EBITDA ajustado recuou 0,76%, e a margem líquida caiu 0,72% de 3,64% para 2,92%. Números bons aqui na base anual, ganho de receita principalmente, porém atenção aí em relação à queda do lucro, porque está espremendo aqui a margem de R$ 364.000 para R$ 292.000, está espremendo aqui um pouquinho. Vamos ver então do 3T23 para o 4T23. A receita subiu 2,9% de R$ 8.675.000 para R$ 8.924.000, um ganho de R$ 248.513.000. Lucro bruto subiu 3,7%, lucro operacional reduziu 10,5%, EBITDA caiu 12%, EBITDA ajustado recuou 6,6%, resultado antes dos tributos recuou 2,3% e o lucro caiu 1,1% de R$ 263.684 para R$ 260.840.000, um recuo de R$ 2.844.000. Margem bruta subiu 0,24%, margem operacional recuou 0,79%, margem EBITDA recuou 1,17%, margem EBITDA ajustado recuou 0,7% e a margem líquida caiu 0,12% de 3,04% para 2,92%. Então aqui, ganho de receita é um ponto positivo, porém aí, queda no EBITDA é um ponto de atenção, né? Lucro operacional aqui também, EBITDA, mercado aí não é muito fã não, né? De queda de EBITDA. Além aqui da queda no lucro, porém, muitas vezes o mercado tolera aí o lucro, né? Caindo, porém, EBITDA aí, parte operacional, então é um ponto de observação ali. Novamente aí, a margem exprimendo um pouquinho aqui, né? Base trimestral aí, atenção aqui. Vamos ver então os 12 meses agora. Janeiro a dezembro de 2022 para 2023, a receita subiu 16,9% de R$ 29,067 para R$ 33,973. Muito bom aí. Um ganho de R$ 4,906.000. Lucro bruto subiu 15,9%. Lucro operacional cresceu 13,1%. EBITDA subiu 15,3%. EBITDA ajustado subiu 15,1%. Resultado antes dos tributos subiu 2%. E o lucro subiu 5,9% de R$ 996.112 para R$ 1,054. Um ganho de R$ 58,860. Margem bruta recuou 0,26% Margem operacional caiu 0,2% Margem EBITDA recuou 0,11pp Margem EBITDA ajustado recuou 0,12pp E a margem líquida caiu 0,32% ao de 3,43% para 3,11%. Então aqui o único ponto aí que eu destacaria assim com um pouquinho de atenção realmente é a queda na margem líquida. Números excelentes, números muito bons. Apenas atenção em relação à queda da margem. Vamos ver agora os indicadores para ver se a ação está com valor interessante aí, atraente. Lucro por ação, últimos 12 meses R$ 0,61. Valor da ação utilizado para os cálculos R$ 25,36. PL últimos 12 meses R$ 41,3. Eu particularmente considero um PL um pouco elevado, ok? Para os padrões aí atuais da economia, um PL abaixo de 10 estaria mais interessante, né? Um PL mais elevado pode comprometer o crescimento do valor das ações. PSR 1,28, um PSR bom aí, médio, abaixo de 1 estaria melhor, obviamente, porém, entre 1 e 1,5, ok. PVP 7,32. Valor patrimonial por ação, R$ 3,47. Ou seja, estamos pagando R$ 25,36 por uma ação que vale R$ 3,47 de acordo com o valor patrimonial por ação. PVP aqui, 7,32, é um PVP bastante elevado, ok? O PVP acima de 2 aí já começa a ficar um pouquinho elevado, né? Aqui está em 7,32. Estamos pagando 631% a mais aí do valor da ação em relação ao VPA. Então, o PVP pode estar um pouco elevado e o PL aí também, né? Então, são pontos de atenção aqui em relação aos indicadores. Retorno sobre o patrimônio líquido, 17,7%, um retorno bom, acima de 15% é um retorno interessante. Lucro líquido últimos 12 meses, 1,054, com um patrimônio líquido de R$ 5,956,000. Patrimônio líquido subiu aqui de R$ 5,721,000 para R$ 5,956,000, do 3T23 para o 4T23. Capital social realizado permaneceu o mesmo, número de ações também permaneceu o mesmo, valor de mercado R$ 43,568,000 e dividendos nos últimos 12 meses, 1,2%. Resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$ 179,694,000. Alavancagem em relação à EBITDA últimos 12 meses, está ok aqui? Está em 1, dívida líquida pelo EBITDA últimos 12 meses, ok. Pelo EBITDA ajustado está em 1,1, dívida líquida R$ 2,766,000, com EBITDA ajustada nos últimos 12 meses, R$ 2,603,000, está ok aqui. Pelo patrimônio líquido está em 46,5%, dívida líquida R$ 2,766,000, com o patrimônio líquido de R$ 5,956,000, então 46,5%. Alavancagem ok. Vamos ver a DRE resumida então, 2022 para 2023. A receita subiu 16,9%, os custos aumentaram 17,3% de menos R$ 20,257,000 para menos R$ 23,766,000, um aumento de menos R$ 3,508,000. Lucro bruto subiu 15,9%. Despesas vendas gerais administrativas subiram 16,1% de menos R$ 7,055,000 para menos R$ 8,192,000, um aumento de menos R$ 1,136,000. Outras despesas, no caso receitas operacionais, passaram de R$ 86,516,000 para R$ 78,435,000, uma queda de 9,3% ou menos R$ 8,000, Equivalência patrimonial, uma variação negativa de R$ 11,688,000, com isso o lucro operacional subiu 13,1% de R$ 1,839,000 para R$ 2,000, um ganho de R$ 241,165,000. Resultado financeiro líquido aumentou aqui, despesas financeiras aumentaram de menos R$ 646,115,000 para menos R$ 863,795, um aumento de R$ 33,7% ou menos R$ 217,680,000. A alavancagem aqui está média para baixa, ok? Porém, é sempre importante monitorar a alavancagem, a gente vê o impacto aí nas despesas financeiras. Resultado antes dos tributos subiu 2% de R$ 1,193,000 para R$ 1,216,000, um ganho de R$ 23,484,000. Adicionando Imposto de Renda e Contribuição Social, variação positiva aqui de R$ 48,691,000, fechou aqui 2022 com o lucro de R$ 1,014,000 para R$ 1,087,000, um ganho de 7,1% ou R$ 72,175,000, um ganho aí relativamente modesto, né? Com uma receita aqui excelente, que subiu 16,9%, R$ 4,906,000, então foi um ganho aí mais modesto, porém, ainda assim um ganho. Atribuído aos sócios controladores de R$ 996,112,000 para R$ 1,054,000, um ganho de 5,9% ou R$ 58,860,000. Vamos ver então a variação aí do valor das ações. Elas começaram em 2024, valendo R$ 29,21, com base na cotação R$ 25,36, uma queda de R$ 3,85 ou menos 13,2%. Um ano antes elas valiam R$ 22,32, com base na cotação R$ 25,36, um ganho de R$ 3,04 ou 13,6% a mais. Elas começaram em 2023, dia 2 de janeiro, valendo R$ 22,37, fecharam um ano valendo R$ 29,40, um ganho de R$ 7,13 ou 31,4% a mais. E aí já devolveu um pouquinho, né? Aqui em 2024 está acumulando uma alta de 13,6%. Então vamos ver o seguinte, ó. A receita subiu 16,9%, o lucro bruto subiu 15,9%, lucro operacional subiu 13,1%, o resultado antes dos tributos subiu 2%, e o lucro aqui subiu 7,1% e 5,9%, ok? E as ações aqui estão acumulando alta de 13,6%. Apenas observações aí para ter mais parâmetros para comparar, né? Vamos ver aqui então o gráfico. Lá, 2023, no comecinho do ano aqui, ó. Dia 2 de janeiro de 2023, R$ 22,37. Deu uma ensaiadinha aqui. Janeiro, parecia que ia ser uma excelente, né? E aí, fevereiro, balde de água fria. Economia péssima aí. Bancos quebrando Estados Unidos. E aqui a partir do mês 3, 4, antecipando aí a queda da Selic. Engatou uma alta aí, né? Se manteve um bom tempo aqui na faixa dos R$ 28,00, aqui finalzinho de ano. Pegou um pouquinho também do ralizinho e passou a corrigir aqui no começo do ano, né? Estamos aqui agora nos R$ 25,00, R$ 25,00, R$ 26,00. Vamos ver como foi a passagem aí destes períodos. Vamos ver alguns outros números aqui para finalizar esta parte. Do 4T22 para um T23, a receita subiu 1,2%. Muito bom. De R$ 7,836,00 para R$ 7,931,00. E o lucro caiu 32,6% de R$ 285,228,00 para R$ 192,260,00. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 6,4% e o lucro subiu 75,9%. Receita de R$ 7,931,00 para R$ 8,442,00. E o lucro de R$ 192,260,00 para R$ 338,188,00. Do 2T23 para o 3T23, ganho de receita 2,8% a mais de R$ 8,442,00 para R$ 8,675,00. E o lucro caiu 22% de R$ 338,188,00 para R$ 263,684,00. E aqui já observamos, 3T23 para o 4T23. Atenção aqui novamente em relação às margens. Vamos ter uma espremidinha aqui, de 4 para 3 e aqui 2,9. Aqui no gráfico vemos uma tendência de alta de receita. Muito bom. Vamos ver os semestres agora. Muito importante observar semestres aqui. Receita subindo, avançando. Muito bom. Do 1S2023 para 2S2023, a receita subiu 7,5% de R$ 16,373,00 para R$ 17,638,00. E o lucro recuou 1,1% de R$ 530,448,00 para R$ 524,524,00. Do 2S22 para 2S23, a receita subiu de R$ 15,326,00 para R$ 17,638,00. E o lucro passou de R$ 500,636,00 para R$ 524,524,00. Do 1S2022 para 1S2023, a receita subiu de R$ 13,741,00 para R$ 16,373,00. E o lucro subiu de R$ 495,475,00 para R$ 530,448,00. Então aqui estamos vendo aí receita, tendência de alta. alta muito bom, excelente, muito importante não perder receita. Porém aí o lucro não tem evoluído tanto aí, né? Aqui a partir do 1S2022 não tem evoluído mais tanto aí. E a questão aqui da margem de 3,2%, aqui passou de 3,6% para 3,3%, 3,2% e aqui 3%. Importante observar a margem. Vamos ver então aqui os anos 2021, 2022 e 2023 aí também. Receita galopando, né? De 2021 para 2022, a receita subiu 20,5% de R$ 24,127,00 para R$ 29,067,00. E o lucro subiu 32,5% de R$ 751,934,00 para R$ 996,112,00. E aqui estamos observando margem de 3,4% aqui para 3,1%. Já observamos aí 2022 para 2023, aqui em 2019, margem de 4,4%. Então, aqui nós estamos observando que o lucro não tem mais evoluído tanto assim. Obviamente, né? Quanto mais cresce, mais difícil fica crescer, né? Estamos vendo aqui a receita, 18,7% a mais, 14, 20, 20, 16. E aqui o lucro observamos aqui, a partir de 2019, 53,7% aí. Uma queda aqui de 37,3%, um ganho de 55,2%, uma recuperação aí na verdade, né? Porque saiu aqui de 772 para 4,84%. Então, aqui voltou de 772 para 751, aí foi uma recuperação. E aqui 32% e aqui 5,9% de crescimento. Então, esse é o ponto de observação, números bons, receita muito boa. Porém, temos que ver aí se há algum risco de desaceleração, né? Mesmo porque ela está com um PL bastante elevado aí para os padrões atuais do mercado, né? Apesar de excelentes números, ok? Temos que ver estes detalhes aí também. Bom, é isso que eu tenho para dizer em relação à Raya Drogazil. Desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima. E aí Obrigado.